Hum... Qual será o melhor lugar pra eu colocar minha cesta de basquete, hein, velho? Eu não vou colocar aqui dentro de casa, porque senão eu posso jogar a bola e acabar quebrando a luz ou a janela. Então tem que ser lá do lado de fora mesmo. Ai tá, vamos ver. Será que eu posso colocar aqui... Não, aqui vai ficar ruim, porque como que eu posso acertar a bola? Ela vai bater aqui em cima e não vai entrar na cesta nunca. Ah, deixa eu ver... Aqui, aqui! Ai, aqui também não, porque tem telhado. Ai, velho, o que eu faço? Onde que eu coloco essa cesta? Eu não acredito que eu comprei ela à toa. Ai, não... Será que aqui? Mas aí a bola vai cair no telhado toda hora, mano. Ai, quer saber? Eu acho que o que eu preciso é fazer uma construção pra poder colocar essa cesta. Porque, ó, olha o teste. Um, dois, três e... Vai! Uh! Ó, será que eu fiz a cesta? Eu nem consegui ver direito. Mas se alguém tiver com muita força e jogar a bola, ela vai parar lá no telhado toda hora. Ah, vai! Nossa, errei. É, vamos deixar ela aí por enquanto, que quem jogar no telhado vai ter que buscar. Ai, tudo bem. Ai, eu preciso me aquecer primeiro, porque jogar... Ai, que susto! Achei que eu tivesse caído no buraco aqui. Mas a gente tem que se aquecer antes de começar a fazer esportes. Então, vamos lá, galera. Eu quero fazer um desafio também pra vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o joinha no vídeo e comentar bola antes de eu pegar a bola e fazer a cesta, beleza? Então, vamos lá, gente. É um, é dois, é três e... Já! Vamos lá, todo mundo deixa o like aqui agora embaixo do vídeo. E eu vou pegar a bola. Ai, beleza, eu peguei a bola. Agora, deixa aí nos comentários, no comentário bola. E é um, é dois e... Três! Uh, quase que foi cesta, mano. Tô precisando treinar mais essa bola. Ó! Quem é aquele cara que tá ali? Ô, louco, velho! Parece que tem um senhor ali. Tá cheio de... É livro? O que é aquilo atrás dele? Caraca, vamos deixar a bola aqui? Vamos falar com ele, né? Quem sabe ele tá precisando de ajuda. Ai, nossa, tem que tomar cuidado porque essa ravina aqui é muito funda, mano. Se cair lá embaixo, ferrou. Ai, vamos ver. Vamos ver o que esse cara tá fazendo aqui. Será que ele tá precisando de alguma coisa? Ó, ele tá sentadinho aqui no sol desse de rachar. É... Oi, senhor, tudo bem? É... O que que tá acontecendo aqui? Por que que o senhor tá sentado sozinho aqui nesse sol? Oi, garoto! Estou doando alguns livros usados que já li durante a vida. Ah, você tá doando livros? Que legal, mano! É... Pode ficar à vontade. Escolha o que você mais gostar. Nossa, muito obrigado! Eu gosto muito de ler. Mas eu gosto de uns livros assim, mais de ação, sabe? Que ensinam umas coisas legais e tudo mais. Mas, muito obrigado! Eu achei muito legal a sua ação de doar livros que você já leu, né? Então, tem que repartir as coisas que a gente tem, né? Deixa eu ver o que que tem aqui. Esse livro é insetos. Ah, não! Eu acho que eu não quero muito saber sobre insetos, né? Ah, vida animal na árvore. É, também não, né? Deve ficar falando de passarinho. Tá, vamos ver outro lugar aqui, ó. Tem um livro separado. Aquele ali eu acho que é só sobre animais ou sobre natureza. Ah, esse aqui. Como envelhecer com sabedoria. É, eu acho que ainda não, né? Eu sou um pouco novo ainda pra pensar nisso. Ai, tá. Como engordar? Não! Como engordar? Como assim? Ué, o senhor comprou um livro de como engordar? Mas é muito fácil engordar, mano. Como fazer a espada que multiplica? Ah, multiplica o quê? Ué, esse daqui eu achei interessante. Vamos dar uma olhada. Ô, senhor, eu peguei esse livro aqui da espada, tá? Ah, o resto aqui eu não me interessei muito, não. Mas deixa aí que agora há pouco alguém vai aparecer e vai querer pegar esses livros emprestados, tá bom? E ó, só vou dar uma lida. Depois de qualquer coisa eu devolvo aqui pra deixar pra outra pessoa. Aí, beleza. Vamos dar uma olhada nesse livro. Caramba, eu tô ansioso. O que que essa espada deve multiplicar, hein? Ó, como fazer a espada que multiplica itens. Os mobs que você derrotar utilizando essa espada, droparão mais itens do que o normal. Então, tipo, se a gente derrotar, sei lá, um porco, uma galinha, vai cair mais itens, mais carne. Essa espada é genial, mano. Pode ser uma das espadas mais boas do Minecraft, uma das melhores, porque a gente vai ter muito item. E ó, ingredientes. Um stick e quatro ferros assados. Quatro ferros? Como assim? Eu vou fazer uma espada com quatro ferros? Eita, nós. Deve ser uma espada bitela, hein? Gigante. Como fazer? Você deverá criar a espada usando quatro ferros. Para entender melhor, coloque ferro nos quadrados dois, quatro, cinco e seis e o stick embaixo. Nossa. Dois, quatro, cinco e seis? Eu acho que tá falando da crafting table, né, mano? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse livro aqui não tá falando mentira, né? Porque é um livro de um cara, de um senhor ali, né, no caso, que parece ser muito sério, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a picareta e vamos pegar esses ingredientes aí que eu acho que deve ser verdade, mano. E aí, ó, os números que eu tava falando eu acho que é da crafting table, ó. Dois, quatro, cinco, seis. São os quadradinhos, então eu acho que dá pra fazer. Bom, já vou pegar minha espada, minha picareta e vamos descer na ravina que aqui, ó, sempre tem ferro. O único problema é que, ó, olha a altura disso daqui, meu amigo. Quer saber? Eu, ó, tem ferro ali. Ótimo, ótimo que já tem ferro aqui do lado, mano. Então vamos pegar aqui um balde e eu vou jogar água lá pra poder descer, porque senão não vai dar pra conseguir chegar lá rápido. Ah, tá. Peguei aqui um balde. Vamos pegar alguma água limpa, né? Tem que ser água limpa, porque eu vou descer na água, né? Beleza, essa daqui parece que tá limpinha. E vamos jogar água aqui. Tá, vou jogar água aqui, ó. Uh, desceu a cachoeira, rapaz. Beleza. Um, dois, três e pula. Uh, boa, deu certo. Ok. Aqui, aqui tá lotado de ferro, meu amigo. Vamos pegar esses ferros aqui, então. Opa. Ô, louco, tem ferro pra caramba, mano. Nossa, vamos aproveitar e pegar todos esses ferros aqui, porque vai saber quando que eu vou precisar de ferro, né? Beleza. E ó, carvão também eu vou aproveitar e vou pegar. Ih, o que que é isso aqui? O que que é esse minério? Vamos ver. Isso daqui é lead. Ah, isso aqui não serve pra quase nada. E carvão. Vou pegar também um pouquinho de carvão, porque... Ai, vai que precisa lá na fornalha, né? E esses minérios aqui, eu não sei com que quebra. Se liga, eu já tentei quebrar com a picareta, mas ele não dropa nada, mano. Olha. Não cai nada dele. Isso aqui não serve pra nada, na verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir. Ai, vamos subir na água, vou aproveitar. Uh, sobe na cachoeira. Ai, caraca, mano. Podia ter uma água mais quentinha, né? Essa daqui tá gelada naquele rio. Uh, boa. Pelo menos conseguimos subir aqui em segurança. Agora a gente tem que deixar os ferros assando aqui. E ó, que coisa boa, meu amigo. Já tinha aqui, é, carvão. Bom que eu acumulo mais carvão e depois dá pra fazer churrasco. Beleza. Então agora a gente tem que esperar os quatro ferros ficarem prontos aqui. Enquanto isso, vamos devolver o livro lá pro senhor. Aliás, não posso devolver. A não ser que eu decore direitinho. Quais são os números, ó. Coloque ferro nos quadrados 2, 4, 5 e 6 e o stick embaixo. Tá, é fácil decorar, né? 2, 4, 5 e 6 e o stick embaixo. Então vamos devolver o livro. Porque, velho, vai que alguém precisa desse livro, né? Sei lá. Eu não quero ficar com esse livro pra ficar juntando poeira na minha casa, né? Então, ó, devolvi o livro. Não se preocupe, senhor. E eu vou testar agora pra ver se ele é verdade. Então, já já eu te digo se funciona ou não, hein? Se bem que ele já deve saber, né? Que ele sabe se é trollagem ou se é verdade, né? Porque o livro é dele. Então, ele já deve ter testado isso antes. Ahn... Beleza. Vamos ver aqui. Já deve ter assado os ferros. Opa! Ótimo! Agora só ficou faltando stick. Vamos pegar stick. Então, pode ser dessa árvore aqui mesmo, né? Stick é tudo igual? Então, não faz diferença qual que é a madeira que você tá usando. Beleza. Vamos lá, então. Ó, ficou legal aqui. Até que ficou legal a cesta de basquete ali. Ahn... Beleza. Vamos fazer aqui os sticks. Ok. Agora tá dizendo que é no 2, 4, no 5 e no 6, né, mano? Então, tá. Vamos colocar aqui os ferros. Ó, o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4. O 5. E o 6. E o stick embaixo. Então, tá dizendo que o stick deve ficar, tipo... Tipo, aqui. Caraca, mano! Se liga nessa espada, velho! Ela é uma cruz... Não tô acreditando. Se liga nisso. É muito fera! E agora, a gente tem que testar essa espada, né? Pra ver se ela realmente duplica os itens. Que tá falando que quando a gente derrotar um mob, vai cair mais itens dele do que o normal. Então, deixa eu ver quem que eu vou derrotar aqui. Ah, eu não tô querendo derrotar os porquinhos nem as galinhas, não. Será que tem algum zumbi aqui embaixo nessa caverna? Pula, pula, pula! Tá, vamos ver se tem algum zumbi em algum lugar aqui, hein? Beleza! Se vocês viram alguma coisa, deixem nos comentários, hein? Ó, tem um buraco aqui. Ó, ó! Ali! Tem um zumbi ali! Ele tá se escondendo do sol, mano! Vamos lá, vamos lá, tentar... Ai! Ó, ele tá vindo! Ele me viu, ele me viu! Tá, vamos lá, prepara! Ai, caraca, maluco! Tem dois, tem dois, na verdade! Ai, vamos derrotar eles! Prepara! Vem! Vem, zumbi! Vem que eu tô com a espada aqui, multiplica itens! Pera! Quebra aqui! Vem! Vem! Vem pra cá! Ó, joguei ali embaixo! Tem outro ali! Uh! Essa espada é muito louca, velho! Olha! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Toma, 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 toma! Nossa, eles são fortes, mano! Ó, um já foi! Caraca, se liga! Caiu um monte de carne! Nossa, deixa eu ver quantas... Galera, caiu nove caras de zumbi! Eu não acredito, mano! Nove caras! Mais nove! Nossa, tá tipo triplicando a quantidade de itens que caem normalmente! Então, é verdade! Essa espada aqui que a gente fez, usando aqueles ferros lá, daquele jeito, funcionou, mano! Nossa, eu tenho que voltar! E eu preciso falar pro senhor lá que funcionou, né, mano? Ele tá falando assim, nossa, ele tá duvidando de mim esse tempo todo! Mas me desculpe! Pior é que é verdade! E eu preciso também contar pros meninos, velho! Agora... Ai, como é que eu saio dessa caverna? Eu preciso sair daqui! Porque agora a gente vai conseguir muita coisa, mano! Muita carne! Ah, muito... Muita slime ball! Muita pérola do fim! Ai, vamos lá! Vamos subir aqui! Agora eu tô muito animado com essa nova espada! Que multiplica itens! Muita slime ball! Que multiplica itens!